Quando a mamãe chegar, ela vai ficar muito feliz de ver que eu arrumei a cama todinha. O quarto tá todo arrumado, olha só. Tudo arrumadinho. Ô, Laurinha. Laurinha, vamos brincar? Você quer brincar de quê, Felipinho? Ah, não sei. Vamos brincar de qualquer coisa. Não tem nada pra fazer. Ah, é mesmo, né? Hoje tá tão entediante. Não tem nada pra gente fazer aqui em casa. Eu já arrumei meu quarto todinho. Por que você não arruma o seu? Eu não. Eu sou menino. Menino não arruma o quarto, não. Arruma sim. Quem falou que não? Aqui em casa todo mundo tem que ajudar a mamãe. Você esqueceu? Ah, mas eu não vou arrumar, não. Meninos, o que tá acontecendo aí? Oi, mamãe. A gente tá aqui conversando. Eu vim chamar a Laurinha pra poder brincar comigo. É, mamãe. Não tem nada pra gente fazer. Eu já arrumei o meu quarto. Tô vendo, filha. Ficou arrumadinho. Parabéns. Você arrumou o seu também, Felipinho? Eu não. Eu falei com ele que todo mundo tem que ajudar. Pois é, Felipinho. Cada um tem que arrumar o seu. Tá bom. Depois eu arrumo, mamãe. Quero só ver. E o que vocês estão querendo fazer? Ah, eu não sei. Eu queria fazer qualquer coisa. Eu também. Então, o que vocês acham da gente andar de patins lá no parquinho? De patins? Que legal. Eu adoro andar de patins. Vamos sim, mamãe. Vamos, vamos. Calma aí. Tem que trocar a roupa de vocês. Vou preparar um lanchinho. E aí sim nós vamos. Que legal, que legal. Eu vou poder ensinar pra Laurinha como que anda. E você sabe andar de patins? Claro que sei. É, Laurinha. O Felipinho sabe sim. Ah, eu não sei não. Eu tô aprendendo ainda. Ah, então você tem que botar capacete. Isso mesmo. Eu não preciso de capacete. Tá bom, tá bom. Você não precisa. Então eu vou pegar as coisas e já venho trocar vocês. Que legal, Laurinha. A gente queria fazer alguma coisa e a mamãe rapidinho achou uma coisa. É mesmo. E no parque é muito mais divertido do que brincar aqui em casa. Pois é. Então vamos esperar que daqui a pouco ela vem. E vocês, amiguinhos? Vocês também andam de patins? Quem aí sabe andar de patins? Deixa aqui nos comentários. Eu sei andar de patins. A Laurinha ainda tá aprendendo. E se você já tá gostando do vídeo, não se esqueça de deixar um like aqui embaixo. E de se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. Vamos trocar a roupinha então pra gente poder ir lá no parquinho passear um pouquinho. Vou tirar aqui a roupinha do Felipinho primeiro. Filha, fica aí no cantinho. Aqui. Vou pegar aqui uma blusinha. Enquanto os braços pra mamãe vestir. Vou botar essa aqui que tem a manguinha comprida. Porque se você cair, alguma coisa assim, você já protege pelo menos os cotovelos pra não machucar. Pronto. Fechadinho. Agora vamos colocar a bermuda. Deixa eu ajeitar aqui. Olha só como que ele ficou. O bermudão dele tá parecendo mais uma calça. Mas é bom que protege o joelho também. Agora você fica aqui no cantinho que eu vou arrumar a Laurinha. Vem cá, filha. Vamos tirar esse vestido. Baixar aqui. E vamos colocar a blusinha. Botar essa blusinha aqui bem fofinha. Vira pra mamãe fechar. Pronto. Agora vamos botar a jardineira. Deixa eu a mamãe fechar aqui. Prender a alça da jardineira. Agora cadê a outra? Tá aqui. Prontinho. Olha só como que ela ficou linda com essa jardineira. Muito fofa, né? Você também tá lindo, filho, com essa roupa. Agora vamos calçar os patins. Então agora vamos calçar os patins. Primeiro a gente tem que colocar um par de meias pra não machucar o pezinho. Vai que dá bolha no pé, né? Machuca. Depois vocês vão ficar muito enjoados com esses pés machucados. Vamos colocar uma meia pra proteger. Vou botar primeiro aqui a sua, Filipinho. Pronto. Vamos colocar o seu patins. E o pé. Agora deixa a mamãe amarrar. Como é difícil amarrar isso. Pronto. Agora vamos colocar o outro. Agora é só amarrar também. Apertar bem pra não sair do pé e não ficar frouxo. Porque eu acho que o que machuca é deixar frouxo. Que aí vai arranhando, arranhando, esfregando. Aí acaba machucando mesmo. Prontinho. O Filipinho já está com o patins dele. Agora eu vou botar você aqui pro cantinho, filho. Pra botar aqui o da sua irmã. Vem cá, Laurinha. Vou colocar essa meia rosinha aqui em você. Também é uma meia bem grossinha. Pra proteger os seus pezinhos. Assim. Pronto. Vamos colocar esse patins aqui. Ah, esse aqui é bem mais fácil. Porque não tem cadastro pra amarrar. Prontinho. Mamãe, cadê o capacete da Laurinha? Ela não pode ir sem capacete não. Ela vai cair e vai bater a cabeça. Eu sei disso, filho. Peraí que a mamãe já vai buscar o capacete dela. E vocês também, amiguinhos. Se vocês não sabem andar de patins direito, tem que usar capacete, joelheira, cotoveleira. Tudo isso pra não se machucar. Olha, já tá aqui o capacete da Laurinha. Vamos colocar... Peraí, cuidado, filha. Puxar aqui, ó. Tem que se proteger pra não se machucar, né? Olha só como ela ficou linda de capacete. Ficou muito bonitinha. Não ficou, Filipinho? É, até que ela ficou bonita mesmo com esse capacete. Também se cai, bater esse cabeção no chão, já viu, né? Ai, ai, ai. Vocês não vão começar a brigar agora não, né? Não, não, mamãe. Foi só uma brincadeira. Ela nem ligou, né, Laurinha? Ah, mamãe. Eu já tô acostumada com as brincadeiras do Filipinho. Então tá bom. Vou mostrar agora pros amiguinhos como que vocês ficaram. Depois vocês vão esperar ali no cantinho pra mamãe arrumar a cesta de piqueniques que a gente vai fazer lá no parquinho, tá? Eba, eba, eba! Amiguinhos, olha só como eles ficaram lindos com essa roupa e com esses patins. Ficaram muito fofinhos, né? Ah, eles vão se divertir muito lá no parquinho. Estão sentadinhos ali esperando enquanto eu vou arrumar aqui a cesta de piqueniques. Vou colocar o lanchinho deles aqui. Separei aqui num potinho alguns sanduíches pra levar. Então são quatro sanduíches. Vou pôr aqui nesse cantinho aqui. Separei também frutas. Vou levar uma banana. Na verdade, vou levar duas, né? Uma pra cada um. Vou levar duas garrafinhas de suco, uma de morango e uma de laranja. Aí lá eles decidem quem vai tomar o quê ou se eles quiserem dividir também pode. Vou colocar uma garrafinha de água mineral, porque tem que levar água, né? Tem que tomar água. Vou levar alguns morangos. E vou levar também um pacotinho de balinha de gelatina. Criança adora doce, né? Então essa balinha de gelatina aqui é bom que é sem açúcar. Então aqui tá pronto. Deixa eu fechar. Prontinho. Prontinho. Crianças, vocês já estão arrumados, protegidos. A cesta de piqueniques já está pronta. Então agora já podemos ir. Ai, que legal. Eu nem acredito que a gente vai passar a tarde toda brincando no parque. Nem eu. Vai ser tão divertido brincar, andar de patins e ainda fazer piquenique. Nossa, minha tarde não poderia terminar melhor. Então vamos, crianças. Vamos sim, mamãe. A gente já vai descer. Então tá. Vou esperar vocês lá embaixo. E vocês, amiguinhos. Vocês também gostam de ir passear no parque? De andar de patins, de brincar? O que vocês mais gostam de fazer? Deixa aqui nos comentários. E se vocês gostaram do vídeo, deixa bastante like aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E compartilha esse vídeo com seus amiguinhos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, amiguinhos. Vamos, Filipinho. Vamos que a mamãe já tá indo.